Olá galera, vamos lá! Vamos lá! Um salve da TV Cultura Femme Schultz 25! No final do mês de junho estaremos realizando o primeiro Hulk & Blues em Ilha Bela dia 26, 27 e 28 de junho Hulk & Blues Normal Hulk & Blues em Ilha Bela Eu gostaria muito de contar com a presença de vocês Para ti, obrigado!